Novos diplomatas brasileiros se formam hoje no Instituto Rio Branco e o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco desta cerimônia. A gente vai agora ao Itamaraty conversar com a repórter Selma Dias que tem as informações para a gente. Oi Selma, bom dia para você. Oi Roberto, bom dia a você também para quem está conosco. Olha, são 27 novos diplomatas que agora vão representar os interesses do Brasil lá fora, cuidando de assuntos importantes como segurança, paz, direitos humanos, política, economia e também finanças. Aqui no Itamaraty já está tudo pronto para o início desta cerimônia. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. A formatura vai acontecer neste espaço e o presidente Jair Bolsonaro deve participar deste evento. No final ele deve também condecorar algumas personalidades que se destacaram em diferentes áreas de atuação com medalhas de honra da diplomacia. A previsão é que o presidente permaneça aqui no Itamaraty até o início da tarde. Depois disso a agenda segue lá no Palácio do Planalto quando ele receberá ministros e autoridades. Às 5 da tarde ele participa da cerimônia alusiva à modernização de normas regulamentadoras do trabalho. A gente sabe que esse é um assunto bastante importante do governo. Desde o ano passado ele vem atuando aí para desburocratizar e modernizar a legislação trabalhista. Então a expectativa é que a revisão de outras normas também sejam anunciadas neste evento. Roberto, com você. É isso mesmo. Cerimônias que a gente transmite ao vivo. Obrigado, Selma.